Florianópolis é referência no Brasil quando o assunto é tecnologia e inovação. Essa é a cidade com o maior número de startups do país por metro quadrado. Startups são empresas de tecnologia inovadoras e alto potencial de crescimento. Popularmente conhecida por terem jovens que trabalham de bermuda e chinelo, elas representam aqui na cidade 14% do PIB, são 4 mil empresas. No estado de Santa Catarina como um todo, mais de 12 mil empresas que representam 6% do PIB, geram 90 mil empregos e faturam anualmente mais de 17 bilhões de reais. E a gente começa a visita aqui em Florianópolis pelo Sapiens Park. É um distrito de inovação que reúne várias empresas de tecnologia do estado, feito pelo governo de Santa Catarina. Dentro de um parque, de verdade, compreende uma área de 4 milhões 315 mil metros quadrados. Para esta ideia, isso corresponde à mesma área da UFES, considerando os quatro campi. Os de Vitória, de São Mateus e de Alegre. A ideia do parque é que até 2035 receba 3 bilhões de reais em investimentos e reúna 500 empresas que ao todo vão faturar 5 milhões de reais por ano. Com isso, elas vão gerar 60 mil empregos e contribuir para o governo e para a sociedade, gerando 500 milhões de reais em impostos por ano. Eu estou aqui com o Daniel Leipniz, que é presidente do Sapiens Park. Daniel, por que você acredita que uma iniciativa como essa ajuda a desenvolver a economia do estado de Santa Catarina? Os parques de inovação, eles têm um papel fundamental no desenvolvimento e no que a gente está projetando para o futuro do estado. Porque aqui é que se faz a inovação, aqui que se projeta modelos que podem ser replicados depois em outras cidades, em outras iniciativas. Então, é um ambiente que ele é feito para justamente fazer essa inovação, testar as coisas, trazer os cientistas, trazer os estudantes para que aqui possam promover e desenvolver soluções para os estados, ou para o estado de Santa Catarina. Agora, o que eu acho bacana é que Santa Catarina é um estado totalmente fora da curva quando o assunto é inovação e tecnologia. Por que isso se desenvolveu aqui? Eu penso que a gente teve pessoas aí que foram muito ousadas e sonharam grande em trazer projetos para cá que transformaram aquilo que aqui, onde nós estamos, nessa ilha, era uma ilha de pescadores há 50 anos atrás e se transformou numa ilha do silício, que tem mais de 4 mil empresas de tecnologia que, somadas, faturam mais de 10 bilhões por ano. Então, eu penso que essas pessoas lá no início foram muito ousadas de projetar parques como esse, projetar espaços de inovação, trabalhar tecnologia e inovação. Então, isso fez toda a diferença para o ecossistema maduro que a gente tem hoje. Bacana. E aí, falando de pessoas, acho que é fundamental falar naturalmente da política, porque esse parque, por exemplo, foi estruturado e pensado pelo governo de Santa Catarina. Esse movimento é um movimento diferente do que a gente costuma ver em outros estados, onde o governo acaba prejudicando os empresários. Por que você acha que o governo de Santa Catarina conseguiu desenvolver e ajudar a investir nesse ecossistema aqui? O governo do estado, ele vem investindo há mais de 40 anos no setor, com subsídios, com programas de treinamento, com bolsas para empresas desenvolverem os seus produtos. E isso realmente tem ajudado bastante, ajudou bastante. E hoje, ele não tem como não perceber esse setor que já representa mais de 6% do PIB catarinense.